Oi galera, eu sou o Zé e sejam bem-vindos ao canal Ave Maria, que cê está aqui no YouTube. Aí a gente está aqui no JB e apresenta isso aí, rapaz. Fala galera, beleza? Aqui é o João Vitor do canal Ave Maria. Eu tô puto com o Zé Neto porque teve um vídeo que a gente postou, que é o Altário, é pombão demais. Aí foi e apagou, ó. Aí ele só apagou porque ele estava falando mesmo. Ele tá aí, não tá fazendo porra nenhuma. Porra que ele falou. Olha a porra que ele falou. Aí depois ele vai ter que apagar. Esse vídeo aqui foi só pra recompensar, mas ainda não acabou. Meu celular está simplesmente em 12%, por isso que está sendo ligeiro. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Esse vídeo. Tem essa bicha aqui atrás de mim. Aí depois, aí depois ele fica lá, apaga o vídeo e diz que está falando merda. Fala alguma coisa, desgraça. E aí, então, o canal vai ser baseado em vlogs e comédia. Botei ali na arte, ali em cima do canal. E então é isso, galera. É só isso, vídeo. Falou e fui. Já era, meu irmão, já era, já era. Já era. Ah, ah, tá aqui. Ué, bom, é aquele suco que eu tomei. Foi muito foda. Tipo, eu estava mexendo aqui no celular. Ficou aqui. Aí passa o cadão, passa o cadão. Então, vídeo, é isso. Se você gostou... Se você gostou, não deixe de deixar seu like. E inscrever-se. Pra se inscrever, basta clicar aqui na minha mão. Pra dar like, basta botar a seta do mouse aí embaixo e clicar. Então, até aqui, se inscreva-se. Eu vou me inscrever no canal. Ah, eu me inscrevi. Isso é foda. Ai, isso é muito foda. Mas pra se inscrever, é só clicar aqui na minha mão. Obrigado por assistir o vídeo. Falou. Nunca funciona esse caralho. Tem que improvisar. Peraí de novo. Falou. Desisto nessa merda. Peraí, última tentativa. Agora eu comprei.